Se você quer aprender a usar a lei da atração para atrair coisa boa para a sua vida, você está no lugar certo. Hoje eu vou explicar como você pode fazer o universo atender seus desejos agora, praticamente obrigando a lei da atração funcionar em uma explicação simples, fácil, rápida, mas com tudo o que você precisa. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque muito conteúdo importante está vindo por aí. Vou começar explicando como funciona a sua mente. Ela se divide em mente consciente e mente subconsciente. O que você quer atingir na vida está no plano do consciente. Você, com o seu cabeção, a sua mente consciente e racional, determina o que você quer na sua vida. Contudo, o que comanda a lei da atração é o subconsciente, que representa 95% dos seus sentimentos e emoções. Se o seu consciente decide uma coisa, mas isso não está alinhado com o seu subconsciente, a coisa não vai acontecer. E é por isso que muita gente diz que a lei da atração não funciona. Elas querem as coisas no plano do consciente, mas isso não está alinhado com o subconsciente. Se você quer manifestar alguma coisa, dinheiro, amor, saúde, etc. Você precisa ter o sentimento de que você merece isso. Gravado no seu subconsciente. Você precisa pensar, é meu direito ter isso. Mas como fazer isso? A resposta é que você deve submeter o seu consciente a repetições daquilo que você quer, para que vá aos poucos internalizando também no subconsciente. Pense comigo, você já ouviu centenas ou milhares de frases que falam mal sobre o dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Você certamente já ouviu milhares de vezes frases como Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não é importante, ricos são desonestos. Então não vai ser mentalizando uma frase positiva sobre dinheiro uma única vez que isso vai reprogramar a sua mente. Não vai! Você tem que repetir mil vezes a nova verdade, até que isso inunde também o seu subconsciente, que é quem realmente manda. Ai, Cíntia, mas mil vezes? Isso dá muito trabalho. Bom, na vida você necessariamente vai ter que passar por um desses sofrimentos, o da autodisciplina ou o do arrependimento. Um desses sofrimentos vai estar no seu caminho. Você escolhe qual. Então escolha o sofrimento que depois vai te levar a um lugar positivo. É melhor ter que repetir mil vezes que você vai ser rico. E aí você ficar rico e aproveitar o resto da vida sendo rico. Do que você simplesmente continuar sendo pobre pelos próximos 40, 50 ou 60 anos da sua vida. Eu vou te dar uma sugestão. Escreva um pequeno texto narrando como seria a sua vida perfeita. E leia esse texto todos os dias, de manhã e à noite. Sinta-se merecedor da vida que você quer. Ao ler isso todos os dias, você vai reprogramando o seu cérebro. No começo você vai ler esse texto e você não vai acreditar naquilo. Mas com o tempo você vai passar a se convencer de que é possível. Você deve usar a técnica de repetição. Tudo que você fica repetindo todo dia é incorporado como realidade. Por exemplo, você pode espalhar frases em post-its, em lembretes pela casa. Ou fazer a técnica 33 vezes 3. Ou 55 vezes 5. Mas o processo de cocriação deve ter alegria e prazer. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que não adianta escrever 100 vezes uma frase se você se sente triste e frustrado enquanto faz isso. Deve ser algo que te deixe feliz. E você precisa policiar os seus pensamentos. Se você quer ser rico, mas lá no subconsciente você acredita que não é preciso ter muito dinheiro você não vai manifestar riqueza. Por exemplo, você pensa Quando eu for rico, eu vou ser exatamente como eu sou agora. Nesse caso, você jamais vai deixar de ser pobre. Afinal, se você vai continuar exatamente igual pra que querer ser rico? Isso não faz sentido para o seu cérebro. Na verdade, esse medo de deixar de ser quem você é é porque você acredita que o dinheiro vai te tornar alguém pior. Então você precisa pensar o contrário disso. Pense que o dinheiro vai vir para te tornar alguém melhor. Alguém mais tranquilo, mais generoso, mais prestativo. Sempre que você pensar em uma frase que deprecie o dinheiro, pense em uma outra frase que quebre essa crença. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza não traz merda nenhuma. Você precisa inundar o seu consciente com mensagens de que ter dinheiro é positivo e mensagens de merecimento do dinheiro para que isso comece a ficar impregnado no seu subconsciente. Até aqui eu estava falando sobre dinheiro, mas eu vou mencionar um exemplo de uma outra área. Relacionamentos. Vamos supor que você é uma mulher solteira que quer encontrar um homem. Mas, lá no fundo, você acredita que homem não presta, homem não vale nada, todo homem trai, homem só atrasa a vida. Você acha mesmo que vai aparecer um príncipe encantado na sua vida? Não vai! Você precisa acreditar que existe um homem honrado para se relacionar com você. Ai, mas Cíntia, eu não consigo acreditar que esse homem existe. Pois bem, então você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma pequena lista com as qualidades primordiais que esse homem precisa ter. Coloque só aquilo que for realmente indispensável, como fidelidade, honestidade, parceria, generosidade, bom humor, gentileza. Só coloque na lista qualidades que você não poderia ficar sem. Coloque só aquilo que for realmente imprescindível. Por exemplo, tem gente que coloca na lista que o homem tem que ter olhos azuis. Mas você acha mesmo que a cor do olho é algo tão indispensável assim? Ou seja, se o cara for maravilhoso, cheio de qualidades, mas tiver olhos castanhos, Aí você vai dispensar? Pense nisso. Reflita. Coloque na lista só aquilo que for indispensável. Depois disso, você vai começar a ler essa lista de qualidades todos os dias. Todos. Todos. E você vai se imaginar tendo um relacionamento com esse homem. Depois de um tempo fazendo isso, você vai notar que vai ficar mais fácil perceber quando este homem estiver na sua frente. E você também vai começar a fugir dos homens cilada. Você vai perceber. Ih, esse aqui parece galinha. Não, então eu não quero. Porque o meu homem é alguém sério. É que nem quando você quer comprar um carro de um certo modelo, E aí esse modelo de carro começa a aparecer um monte de vezes na rua. Isso acontece porque os seus olhos estão treinados e focados para perceber a existência desse carro. Comece a focar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. E faça isso repetidamente até inundar o seu subconsciente. Dúvida. E fingir, como se já tivesse acontecido. Isso funciona? O finja até que atinja. Isso dá certo? Pois bem. Se você consegue fingir e acreditar nisso, então funciona. Mas se você sente que é um fingimento, aí a coisa não acontece. É melhor você se colocar no corredor buscando cumprir etapas para que o desejo se realize. Isso cria sensações de que você está no caminho. Por exemplo, se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, aprenda a falar inglês. Verifique se o seu passaporte está em dia. Comece o processo para tirar o visto. Decida em qual cidade você vai morar. Veja como você vai conseguir emprego nessa cidade. Coloque-se no corredor, cumprindo etapas para a realização do seu desejo. Perceba que esse vídeo aqui é curtinho, mas aplicando esse vídeo você praticamente obriga a lei da atração a funcionar. É um vídeo com ensinamentos muito poderosos. Eu vou deixar aqui uma última dica que é a de assistir aos outros vídeos recentes aqui do canal. Porque eu estou trazendo uma sequência muito importante de ensinamentos da lei da atração para transformar a sua vida. Faça a Maratona Cintia Flix aqui no canal. Eu tenho muito conteúdo para te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até!